Saudações Automotivas, senhoras e senhores, estamos aqui em Itu, numa verdadeira pororoca de Volkswagen para todos os lados, afinal é o último evento do ano, onde viemos conhecer a E-Bus e o novo Tiguan. Mas não é disso que eu vou falar agora, é uma pororoca de Volkswagen e uma pororoca de jornalistas automotivos. Estou de volta no canal do Maurício, você adora me chamar para se apresentar, né? Me pegou no meio do evento e falou, vamos gravar o Taos, vamos, até fiz uma colinha. Exatamente, então eu escolhi o meu jornalista preferido no meio da pororoca, certo? E um carro que eu gosto muito, temos aqui um Taos Linhas Altas, certo meu caro? É o Rigline. É o Rigline. E esse aqui trata-se de um modelo 2023-2024, ou seja, é novinho, acabou de sair do forno, não é que nem o João que já está mais velho. E a novidade está aqui, rodas de 19 polegadas como opcionais por 940 reais. Bonitonas, ó, são diamantadas com cinza bem escuro aqui nos pneus 235, 45, 19, pneu largão, bacana, hein, João? Achei bonito, a roda acabou combinando com o carro. É que o complicado do Taos é que o Taos é meio sem graça. Eu não acho, mas tudo bem. Eu acho. Pô, põe ele do lado Compass, do lado Rava, ou do lado de outros SUVs médios, ele fica sem graça. Mas é um carro sóbrio e legal, eu gosto do Taos. Sem graça não quer dizer que não seja um carro legal, eu acho ele legal, mas é divisória sem graça. É, eu acho particularmente o visual de fato do Compass tem mais personalidade, mas ao volante o Taos tem mais personalidade. Aí é mais legal. Aí é a hora que eu discordo, certo? E aqui embaixo continua cantando o 250 TSI de quantos cavalinhos, João? 250 cavalos? Não. 250 cavalos? 250 TSI não, são 150 cavalos e 25,5 de torque. Exatamente. Continua com aquele filetão aqui, que inclusive virou uma coqueluche, né? Isso aí passou pra todo mundo, né? Passou pro Tiguan. Isso e o IQ Lite, que é um sistema aqui que usa um LED adaptativo, até escrito aqui IQ Lite, que é um LED adaptativo pra poder fazer a melhor iluminação possível em qualquer situação. Evitar ponto de ofuscamento, evitar dar farolada no coleguinha da frente. É um sistema legal. Ele te educa, né? Ele é educado por você. Ele tem dois canhões esse aqui, né? Que é igual o do Tiguan. E eu acho muito interessante o LED de um aqui, termina junto com o friso cromado, que liga com esse friso daqui, esse friso daqui liga com o daqui e o daqui com o aqui. Então parece que o farol faz parte da grade. Você tem uma continuidade. É uma das coisas que eu gosto nesse carro, ele tem esse visual mais austero. Ele não engana que ele é, ele não fala que ele é um SUV aventureiro, ele fala só um SUV de cidade mesmo e disso eu gosto, meu caro João. Tem aqui, ó, Highline, retrovisor preto que combina com o biton, né meu caro? É, o teto biton. Isso é uma coisa que a gente achou curioso, porque nos opcionais do Taos, você tem como colocar teto biton e teto solar. Aí eu fiquei tentando configurar, tava dando conflito entre o teto biton e o teto solar. Aí que eu descobri que quando você põe o teto solar, obrigatoriamente o Taos vira biton. Então esse aqui do jeito que tá, começa em 212, 480, por isso que eu busco a linha, porque é muita coisa. Aí se você quiser a roda 19 e o teto biton, 222, 360. Porém, se você quiser a roda 19 e o teto solar que já vira biton, 223, 300. Na prática, se você já quer o teto biton, já leva o teto solar porque não compensa ficar sem. Concordo. De fato, eu acho que este cinza aqui eu não escolheria, eu acho ele meio morto, principalmente com o biton. Eu gosto daquela cor ali, aquele champanhe ali. Meio marrom, né? É, porque é um cor que só o Taos tem, então dá uma personalidade pra ele. Gosto. E aqui, eu gosto dessa aqui, eu gosto desse pratinho aqui, parece que alguém soltou um pinguinho de verde aqui, né? Acho que você ia falar que soltou outra coisa. Não, soltou um pinguinho de verde. E vamos passar aqui, João, pra falar de outra coisa que o Taos continua muito, muito, muito bom. Ih, rapaz. Deixa eu destrancar lá dentro, né? Pera aí, vai lá. O João vai destrancar, o carro número 1, hein? Esse aqui é o mais poderoso de todos, meu caro. Ah, olha só. Ô, tem malas aqui, ó. O teste já foi feito, olha que beleza. Malas de grife, pra colocar 498 litros de capacidade. E a medição padrão não é a medição estelante, isso que dá uma roubadinha. É com água, né? É. Você vai pôr a piscina dentro do porta-malas, mas tudo bem. Nitro teórico, não vale. Esse aqui é no VDA e é uma coisa que, na minha opinião, o Taos também leva na categoria que é o porta-malas, né? Gigante. Maior que o do Compass é maior que o de um Aval ou não, João? Não lembro agora a medida do Ravel, faltou força pra fechar. Vou deixar na tela aqui os três porta-malas do Compass, do Taos e do Aval. Como o João é convidado, eu vou deixar ele sentar aqui no piloto, certo? E vamos ter uma novidade aqui, João. Tem um acabamento diferente, ó. Esse acabamento já tava aí antes. As novidades... Não é esse cara aqui? Aqui, ó. Ele já era assim? Já era assim, já tinha essa corzinha, já tinha tudo isso. Aqui também já tinha o suedezinho. O que mudou foi o volante, agora tem a desgraça do comando do Touch. É, de fato, eu achei que não precisava. É o volante bonito pra caramba. É o do Nivus. É o volante do Nivus, eu acho muito bonito, tem uma boa regulagem. O Taos tem uma senhora posição de dirigir, mas eu não sou também fã desse negócio de ser Touch isso daqui. Eu acho que isso causa problemas aí, quando você tá manobrando o carro, o João tá... Olha aí, ó, eu tô tentando abaixar o volume e não abaixa. Não, mas você pode apertar também, né? Sim, é que você pode fazer assim e arrastar, mas não funciona. É ruim. É, eu também não curto muito. Quando o Touch não dá. Eu não curto. Continuo aqui, ó, com o VW Play. Acho um dos melhores multimídias que a gente tem no mercado. Gosto muito, apesar de travar demais. Comigo não aconteceu tanto, tá? Eu vou ser bem sincero. Não travou tanto, trava mais as dos PG ou Citroën comigo. É essa trava. É essa trava, mas eu gosto dessa central. Ela é muito rápida, fácil de mexer. Ela virou referência no mercado, tanto que a GWM usou essa central como referência pra fazer a do Ravel. É uma central fácil de mexer, tela boa, bom brilho, cheio de aplicativo. Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Bela central. Fica até um modo off-road aqui, embora eu acho que ninguém vai fazer isso com o Taos, tá? Active Info Display. Rolou aqui um probleminha aqui na adicção. Mas, ó, tem aqui um painel que eu gosto muito, que ele dá pra você personalizar. Inclusive, você personaliza aqui pela central, né, João? Você vem aqui, Active Info Display e você coloca o que é da sua preferência ali nos mostradores, tá? O ar-condicionado é o touchzinho aqui, tá? É, você faz assim pra abaixar e subir a temperatura. Ou você clica, né? Ou clica também. É, que eu prefiro clicar, tá? É, eu também prefiro. Os bancos você pode esquentar aqui o João, tá? Ou esquentar aqui, ó, você tem o aquecedor de bancos. Câmbio continua onde seis marchas, que eu acho muito bom, casa muito bem com esse motor, certo? Sim. E não tem grande diferença aqui, o tetão panorâmico é bem bacana. Vamos abrir aqui, a cortininha. E abriu o teto. E abriu tudo. Enfim, é o teto que a gente já conhece da Volkswagen, certo? Ah, isso aqui eu acho legal. É o de descansa-braço, porque, ó, tá vendo aqui, faz um cleque, ó. Você consegue fixar a altura dele e ainda puxar pra frente. Você pode ser mais braçudo ou menos braçudo. É, porque aí você consegue ficar com o braço aqui, ah, eu quero um pouco mais alto. Você consegue colocar ele aqui. Ah, eu quero ele lá pra baixo. Pronto. Olha, tem um biscoito aqui. Nossa, dá pra chegar na comida. É a fome, hein? Mas enfim, tem aqui, ó, o acabamentinho aqui, vamos fechar pra dar a ligação aqui, ó, das portas. Continua com o design bem parecido. Tem um soft touch aqui, ó, na porta da frente, tá? E como diria João Anacleto lá atrás, é o plástico do pagode. E aqui também, tá? Plástico duro, só realmente aqui nas portas você vai ter um... E aqui um porta-objeto inútil. É, eu me pergunto exatamente... Eu acho bonito o desenho disso, assim, mas eu me pergunto quem colocará algo aqui. Porque na primeira curva vai sair voando. Colocou aqui, você acelerou primeiro, vai pum, celular na testa. Exatamente. Mas acho que é isso, né, João? Diferença da linha 2024. Tem também, continua o carregador por indução. A mesma chave Volkswagen, que tá aí há um tempinho. Carnivete não precisa. Exatamente. Depensão. E tem a USB ali, ó. Duas USB. É, a USB. Tem duas USB-C. Botão aqui, ó. Continua a chave que leste. Continua com o freio de mão eletrônico. Os dois porta-copos hexagonais. Cheio de balinha. Cheio de balinha, que o pessoal veio pro evento. Aliás, esse é um evento bem legal, né? Porque a galera não veio de transfer, né? A galera veio dirigindo carros da Volkswagen até aqui. Foi um bagulho bom. Isso que eu vi não era a Volkswagen. Não, porque você quis vir diferentão. Ah, tá. Tá bom? Mas tinha essa opção de se encontrar lá em São Paulo e vir aqui pra Itu. É, pra o evento com carros da Volkswagen. E tinha de tudo, ó. Tinha a Hyde 4, ó. Daquele azul bonito. Infelizmente, nós gravamos o cinza, tá? Tinha a Maroc. Tinha carro da Volkswagen pra tudo que é lado. Certo, Tião? Certo. E quanto custa a partir de? O Taos. 212, 480 no Highline. Exatamente. E no Comfortline, você não pegou essa informação? No Comfortline, eu vou ter que pegar a colinha aqui. Exatamente. Ou põe na tela. Mas põe na tela. Vou pôr na tela aqui o Comfortline e o Highline. Mas eu gosto do Highline porque no Comfortline você vai perder o Active Food Display. O Taos realmente fica mais peladão. Sabe o que eu gostava no Comfortline que eles tiraram? O banco que era de veludo. Era um veludo delícia. Todo mundo quer coro, né? Não adianta. Todo mundo quer coro, mas eu gosto mais de banco de veludo. Embora eu ache que, por exemplo, pra um carro familiar que o cara vai ter uma criança e tudo mais, de fato, o coro vai ser melhor. Antes da gente fechar esse vídeo, que a gente já falou de valor, vamos lá atrás porque eu acho que isso é uma coisa que o Taos dá um show à parte. Certo? E olha que o João, ele não é uma pessoa pequena, tá? Olha a minha colinha aqui. Olha, você tem um João lá na frente e um João aqui atrás. Nossa, imagina dois João na vida, pelo amor de Deus. No setor tem quatro. Não, mas brigado só um. Ah, tá. Ótimo. A altura pra cabeça tá boa. Banco da frente, minha posição. O Maurício falou que o seu auto tem 1,87m. Sobra dois dedos. Espaço aqui pro pé também bem bom. O Taos, ele é um projeto de origem chinesa. Na China, eles têm muita prioridade pra que a galera sente atrás com mais conforto. Até que em classe média tem motorista. Então sempre os carros de projeto chinês têm muito espaço traseiro, que é o caso do Taos. E tem cinco aqui de três pontos pra todos os ocupantes. Tem mesinha aqui, ó, pra você colocar o seu refresco, certo? Pra colocar o potozeiro aqui. É, eu não acho que vai ser muito confortável. Mas o que eu gosto também é que tem uma boa inclinação, João, no banco aqui. Você não precisa ficar muito sentadinho. Tem acesso aqui às malas de grife, né? Que a gente tava falando. De quem será essas malas? Deixa aí nos comentários. Saídinha de ar, que eu acho imperdoável. Carros que não tem isso nessa faixa de preço. Tem mais duas USB aqui. E um túnel que é uma bela lombada, hein? É, por quê? Porque em outros mercados o Taos tem tração 4Motion. E aqui no Brasil, não. Tem tração nas quatro rodas. Ah, essa eu não sabia. Sempre vivendo a presa. Enfim, eu quero saber aí. Deixa nos comentários se você levaria um Taos, um Compass pra casa. Eu já falei minha preferência. Entre o Taos e o Compass, eu levaria o Taos. O João já meio que deu a bola aí pro Compass, né? Entre o Taos e o Compass, eu levei um Ravon. Pô, é exatamente o que eu perguntei, né? Beleza. E vou deixar aqui as redes deste cidadão aqui, ó. Segue ele lá e se inscreve também lá no canal do Automais. Que esse cidadão perturba pra caramba por lá. Mas ele é muito bom no que ele faz. Então, obrigado. Não esqueçam de acessar lá o site do Automais. AutomaisTV.com.br. Tem podcast Automais ao vivo toda segunda-feira, às 18 horas. Tem alguns episódios que o Maurício participou. E os de final de ano, o Maurício vai estar lá. Exatamente. De final de ano, eu vou estar lá. Aliás, ficou muito legal. Foi muito divertido. Se inscreve no canal do Alma Automativa. Ajuda a gente a ter mais subterfúgio pra fazer isso que a gente ama e faz para vocês. E se você quer fazer uma parceria com a Alma... Vou até tirar o João da tela. Tchau, João. Se você quer fazer uma parceria... Só que eu ia rogar uma praga e quem não desse like... Ah, não. Quem não dá like, o que acontece? Quem não dá like será condenado o resto da vida a ter um Vifan. Tchau. Isso é bad mesmo. E se você quer fazer uma parceria com a Alma Automativa, manda um e-mail pra contato. AlmaAutomotiva.com.br. Ô, volta aqui, ó. Ô, João. Senta aí que eu vou de motorista. Olha lá. Não. Pô, que isso. O cara é mal educado. O cara é mal educado.